Desenvolvido desde 2004, o programa Cozinha Brasil incentiva a alimentação saudável e o aproveitamento integral dos alimentos, sem descartar as cascas e sementes. E esta semana, o motor 1 do projeto está estacionado na fábrica da Cidadania, onde estão acontecendo os cursos de capacitação. Uma parceria entre uma empresa privada e a administração municipal, trouxe para Novo Hamburgo o programa Cozinha Brasil, desenvolvido pelo SESI. Até a próxima sexta-feira, 108 pessoas vão participar da qualificação. Repensar os nossos hábitos alimentares, aproveitar o alimento na sua integralidade, é de fato uma ação que promove a vida, promove a qualidade de vida. E é nesse sentido que a fábrica da Cidadania recebeu esse presente da empresa Marisol, com muita alegria. Durante toda esta semana, os participantes vão receber noções de como devem armazenar, higienizar e aproveitar os alimentos de uma forma mais saudável. Para Márcia, merendeira há 20 anos, as dicas vão auxiliar na hora de desenvolver o seu trabalho e dentro de casa. Muita coisa também, a gente trabalhando 20 anos, a gente sabe que nós tínhamos cursos antes, e isso aqui vai acrescentar muita coisa também. E os cuidados começam antes mesmo de tocar nos alimentos, fazendo uma higienização correta das mãos. E o que antes iria para o lixo, ganha cara nova. Dicas simples que trazem mais saúde à comunidade. A gente aprende muita coisa nesses cursos, tanto com a higienização, como a conservação dos alimentos, e as receitas novas que a gente aprende. Também, sim, com certeza, tanto no trabalho e em casa também. Você já teve alguma ideia do que vai aproveitar que não fazia antes, vai começar a fazer agora? Sim, com certeza. O reaproveitamento dos talos, das folhas, que são coisas que eu colocava fora, hoje eu vou aproveitar. Anote aí, então, uma receita de maionese saudável. Você vai precisar de uma batata grande cozida com casca, uma cenoura média cozida com casca, uma xícara de leite, uma colher de sopa de óleo e sal a gosto. É só bater tudo no liquidificador. Simples, rápida e saudável.